Fala aí galera do YouTube, aqui é BSA Games e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer o jogo Tefia, uma gameplay desse jogo. Eu achei ele bem interessante, eu vi alguns vídeos e eu decidi trazer uma gameplay pro canal. Vamos dar uma olhadinha na história. Ultimamente a minha esposa tinha começado a agir de modo muito estranho, havia algo estranho nela. Essa mulher costumava ser um anjo e de repente ficou demoníaca, eu estava preocupado com ela e finalmente ela ia para uma consulta no hospital. Após a minha esposa efetuar alguns exames médicos, durante vários dias os médicos diagnosticaram que ela tinha uma doença mental. Então galera, pelo que dá pra entender aqui da história, a mulher dele surtou e ele internou ela num hospício. E ele continuou a vida dele e achou outra mulher. Porém, depois de um tempo ele recebeu uma ligação do hospício onde ele internou ela, onde dizia que ela tinha se matado. Desses dias em diante ele começou a ter pesadelos. Beleza, agora que a gente já sabe a história, vamos jogar. Lembrando que se você não é inscrito, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? E a gente começa a ficar bem susse. Cara, se vocês tiverem alguma sugestão de um jogo de terror ou de guerra, deixem aí nos comentários, beleza? Galera, esse jogo pode não ter grafico muito bom. Porém, se você usar um fone de um volume alto, ele pode dar alguns sustos, como eu já levei. Não é um jogo pesado, acho que é... Não chega a 200 de memória, 200 MB. E é um jogo legal pra você jogar. Você está desligado. Então tá, galera, o objetivo aqui eu acho que é achar uma chave, pelo jeito. Nossa, ela está lá atrás, galera. Pera aí, deixa eu ler aqui. Está à procura da tua esposa e da nossa filha. O que é a casa? Galera, vamos ver se a gente consegue... Não dá. Ela não deixa a gente se aproximar dela, galera. Se estás à procura dela, vai a cave. O que é cave? Eu voltei Aí sim Galera, eu vou tentar ir na porta Porque eu não achei chave nenhuma Ah, galera, a chave não era pra aquela porta Eu acho que deve ser pra uma outra porta secundária, então Galera, o que mais dá medo nesse game não é nem o gráfico e sim o som A telha sonora é bem ajustada à temática do jogo Por exemplo, portas abrindo e fechando Assoalho rangindo São as características que deixam o jogo de terror Não posso dizer bem, bem de terror Galera, se esse jogo tivesse um gráfico mais alto Ele ficaria muito bom Ah, galera, achamos a chave Agora eu acho que essa chave é pra ele sair da casa de volta, galera Porque eu acho que ele tava trancado O balancinho se balançando sozinho Mais uma chave? Pegamos acho que duas chaves, galera Agora a gente vai voltar pro carro Pra procurar elas, galera Pelo que eu vi nos vídeos Esse jogo tem dois finais Que são finais alternativos Então eu vou escolher o final que ele resgata A mulher dele, a esposa dele Como se tivesse necessidade de encostar o carro Na cidade só tem ele, pelo jeito Olha o bucho O velho, isso que eu vou colocar no movimento Que maluco esse cara é Viu galera, isso já é uma lição, né? Quando vocês tiverem uma mulher no abandono Não é numa espécie Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.